Olá, você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema O que ele ou ela sente por mim hoje? Esse afastamento acaba? Que bloqueios existem? Ele ou ela vem me procurar? Já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nesse ser de luz que você quer saber e escolha aqui uma das duas opções A primeira opção é a borboleta verde, a segunda opção a borboleta amarela Caso você tenha mais de uma pessoa aí que está querendo saber, pode escolher uma opção para cada pessoa Quem não conseguir escolher, assista as duas, porque aí você vai perceber qual que vai ressoar melhor com você ou então vai ter mensagem aí para você nas duas, às vezes uma complementa a outra Quando a pessoa não consegue escolher, normalmente tem mensagem nas duas E já vou lembrando vocês que eu não faço leituras particulares Somente essas que são gerais e gratuitas aqui no canal E que os vídeos não tem prazo de validade, são válidos para o momento que você assiste Não importa quando eu postei, tá gente? Os vídeos aqui são atemporais E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Se inscreva aqui no canal e ative o sininho Para você continuar recebendo os vídeos Porque olha só, tem conteúdo novo aqui no canal todos os dias Todos os dias, às 17h30, horário de Brasília Eu trago um tema novinho aqui para você Um tema diferente, um vídeo novinho aqui para você Então já se inscreva aí para você não ficar de fora, né? Para não perder mais nada Coloca aí o sininho para receber todas as notificações, meus amores E hoje no final vai ter o aconselhamento aqui Da mensagem cigana, aqui do oráculo Vou fazer o complemento, a complementação aqui com o baralho cigano E eu vou perguntar aqui também, né? Qual é o arcano maior? Qual é a energia que essa pessoa está vibrando em relação a você, consulente? Hoje está imperdível, hein? Uma leitura bem completa Então eu já vou dando sequência aqui Se você precisar de mais tempo, dá uma pausa no vídeo Não tem o menor problema Vamos começar aqui com a borboleta verde Vamos lá então Vou até colocá-la aqui um pouquinho do lado, olha Vamos lá O que ele ou ela sente pelo consulente hoje, tarô? Hoje, hein? As energias do momento O que ele ou ela sente pelo consulente hoje, o que ele ou ela sente hoje pelo consulente? Olha só, gente As de ouros O que mais? Saiu aqui também o cinco de ouros E o pagem de copas Muito bem, gente Olha só Vou tirar também aqui a energia Que essa pessoa está vibrando em relação a você A energia aqui, ele ou ela vibra em relação ao consulente Saiu aqui a energia da lua Gente, essa pessoa está nem pensando muito em você Não tira você dos pensamentos Fica até criando histórias na cabeça, tá? Está nessa energia aqui Por quê? Aqui eu já perguntei, né? O que sente por você hoje, olha Hoje essa pessoa está um pouco carente de você Olha aqui, ó O cinco de ouros O cinco de ouros me mostra uma pessoa carente Uma pessoa que queria Que gostaria de poder estar ao seu lado, tá? Mas que por algum motivo, olha Existe um afastamento aqui Ou porque vocês brigaram Ou porque essa pessoa está assim Ou você, né, consulente Se distanciou aí dessa pessoa Por causa de alguma coisa que ela fez pra você Por causa de alguma coisa que aconteceu Mas, gente, olha O sentimento dessa pessoa por você hoje É assim Pra vocês terem um relacionamento sólido, tá? Porque saiu aqui o dez de ouros Essa pessoa deseja ter um relacionamento sólido com você Um relacionamento estável, tá? Por mais que vocês estejam longe, né? Um do outro Porque... Bom, aqui também eu já falei, né? Já fiz a pergunta do afastamento, olha Realmente, essa pessoa está se sentindo carente Está se sentindo sozinho sem você, tá? E o que mais que sente por você hoje? Uma vontade louca de conversar com você De mandar mensagem pra você Olha aqui o página de copas De conversar sobre amor De conversar sobre o coração, né? Sobre coisas do coração aqui, olha Já saiu o página de copas Vou perguntar aqui também pro baralho cigano, né? Vou pedir o complemento já O que que ele ou ela sente pelo consulente hoje, baralho cigano? O que essa pessoa sente hoje pelo consulente? Vamos ver aqui Saiu aqui a carta da torre E está se sentindo sozinho, gente Por isso que saiu aqui, né? O cinco de ouros Está se sentindo isolado, né? Está se sentindo aí triste, né? Com esse isolamento O que mais? Olha a carta da criança Apesar do isolamento Essa pessoa sente que vocês ainda tem muito pra viver Tem muito ainda pra viver juntos, tá? Essa pessoa sente que vocês Tem assim Tem tudo, né? Pra seguir em frente Tem um futuro pela frente, olha A carta da criança fala isso, né? De um futuro aí Todinho pela frente Pra ser vivido Pra ser vivenciado Aqui a dois, tá? Então, gente Olha, hoje Essa pessoa Tá sentindo muito a sua falta Tá se sentindo carente Tá pensando, né? Aqui, ó Desejando até mesmo Ter um vínculo maior com você Um relacionamento sólido, tá? E tá morrendo de vontade De falar com você Aqui saiu a carta do Do página, né? De copas Tá pensando até mesmo E entrar em contato com você Deixa eu perguntar agora Agora se esse afastamento acaba Esse afastamento acaba, Tarô Esse afastamento acaba Vamos ver aqui A carta do diabo O que mais? Esse afastamento acaba O nove de copas E a carta do mago Gente, acaba sim Mesmo porque Essa pessoa Já falei pra você Tá carente Vou até pegar a canetinha aqui Já falei pra você aqui Tá carente, né? Tá na falta Tá vibrando aqui na falta Aí aqui, olha Saiu a carta do diabo Tá vendo? Então essa pessoa Tem uma verdadeira obsessão Por você Não consegue te esquecer Por isso que saiu aqui A carta da lua, tá vendo? A pessoa não tira você Dos pensamentos, tá? Então é claro Que esse afastamento acaba Essa pessoa não vai conseguir Ficar muito tempo longe de você Inclusive já está Muito triste aqui, olha Sentindo a sua falta Aqui saiu o nove de copas Porque pra essa pessoa, olha Você traz aquela sensação De saciedade, né? É como se você Pudesse saciar, né? Essa pessoa Sabe quando a pessoa Tá com saudade Tá se sentindo aqui, ó Em cima, tá vendo? Tá se sentindo aqui Na falta Na tristeza Na carência Você acaba com isso, ó Você traz, né? A saciedade pra essa falta, olha São nove taças cheias aqui, né? Então é você Que é a pessoa Que acaba com isso E essa pessoa, olha Tá querendo manifestar As coisas entre vocês Saiu a carta do mago A carta do mago, meus amores Fala de manifestação De fazer acontecer Essa pessoa sabe Que está nas mãos dele aqui, ó As atitudes Que tem que ser tomadas, tá? E essa pessoa Vai tomar atitude, gente Por isso mesmo Que saiu aqui A carta do mago Já tá com muita saudade, né? Já tá que não se aguenta E eu vou pedir aqui O complemento Pro baralho cigano, né? Esse afastamento acaba? Esse afastamento acaba? Vamos ver aqui Olha aí a carta do chicote A pessoa continua insistindo Claro que acaba Esse afastamento acaba? Olha aí outra criança, olha Vai insistir sim, né? Nesse reinício com você Como eu falei, meus amores Olha, saiu de novo aqui, ó Ali, né? Quando eu perguntei O que sente por você hoje Sente que vocês têm muito A viver juntos ainda E aqui, ó Saiu o chicote de novo A criança Então essa pessoa Insistindo, né? Que vocês têm ainda Muito a viver Que vocês têm muito Aqui a realizar Tá? Então assim O afastamento acaba sim Tá, gente? Por mais que essa pessoa Ainda esteja longe Por mais que essa pessoa Esteja ali Num momento aqui Só pensando Gente, já tá aqui Não se aguenta mais, tá? Não esquece de você Pense em você o tempo todo Tá triste Tá se sentindo sozinho Carente Tá? Então é questão de tempo, gente Vamos ver os bloqueios Quais bloqueios existem? Vamos ver aqui O que está atrapalhando Por que que não veio ainda, Carol? Quais são os bloqueios? Olha só Oito de copas, né? Alguém virou as costas Aí pra esse amor, né? O que mais? Quais são os bloqueios? Os bloqueios Saiu aqui o cavaleiro de ouros O que mais? E o as de paz Gente, assim, né? Alguém virou as costas, né? Possivelmente Pode até ser que foi essa pessoa, né? Que tenha virado as costas aí pra você Mesmo com todo esse sentimento Que eu já falei que existe aqui, né? Olha A pessoa tem uma verdadeira obsessão, né? Mesmo com essas oito taças cheias aqui, ó Alguém virou as costas E decidiu seguir o caminho Pode ser que seja você, consulente Aqui tá o homem dormindo E a mulher virou as costas Então pode ser que você que tá me assistindo aí Ah, Fênix, foi eu que virei as costas Porque essa pessoa fica naquele chove e não molha Essa pessoa fica indo e vindo Essa pessoa não se decide, né? Bem energia do diabo aqui, ó Tá? Essa pessoa Pelo que eu estou vendo aqui, né? Realmente, né? Fica naquela indecisão Porque a carta do diabo É assim A pessoa tem sentimentos A pessoa gosta de estar com você Mas Não decide, né? Não decide o relacionamento Fica indo e vindo, né? Então talvez você tenha se Enchido, né? Dessa situação Porque também paciência tem limite, né gente? Olha Alguém aqui Virou as costas E seguiu o caminho Então agora, gente Pra essa pessoa vir Né? Tem que vir com uma proposta Bem estruturada, né? Talvez tenha até um pouco de receio também Se foi você que virou as costas Pra ele ou pra ela Então a pessoa tá pensando Em como é que vai fazer Por isso que não veio ainda, tá? Um dos bloqueios É estruturar Tá vendo o que a Esse cavaleiro aqui De ouros Tá escrevendo aqui Num caderninho, né? Como se estivesse pensando Né? Anotando Tudo que vai fazer Tá pensando, tá vendo? Tá pensando E anotando ali Ah, vou fazer assim Assim, assim, né? Como se estivesse planejando Tá? Olha Por isso que saiu a carta da lua aqui Né? A pessoa tá planejando Tá pensando muito No que fazer Então aqui Um dos bloqueios Início pra quem ainda não teve Nada, né? Mas eu acredito que a maioria De vocês aqui Já estavam se relacionando, né? E essa pessoa, olha Ela tem que vir já propondo Esse reinício Então é por isso, né? Que ainda não veio, tá? Talvez esteja aí Se sentindo assim Um pouco inseguro, né gente? De vir E não conseguir Ser bem sucedido Essa pessoa não quer Ser mal sucedida Vamos ver aqui O que mais Vou perguntar aqui Também pro baralho cigano Quais são os bloqueios? Quais são os bloqueios? Bloqueios Olha aí Carta da estrela, né? Falta de esperança, gente Ah, pensando Ai, meu Deus Será que vai dar certo? Com medo, né? De que as coisas Não deem muito certo Tá escondendo também A pessoa tá mantendo Um segredo aqui Não quer demonstrar, né? Mas tá inseguro, olha A carta da estrela É uma carta maravilhosa Mas aqui saiu como bloqueio Então é a falta de fé É a falta de Acreditar, né? No relacionamento E também aqui saem os livros Coisas ocultas A pessoa não se abre, né? A pessoa não Não fala pra você O que realmente tá sentindo, né? E tudo isso atrapalha O relacionamento, gente Eu vou baixar um pouquinho Mais a câmera Que eu vou tirar Mais uma coluna aqui Agora eu vou perguntar Se vem te procurar Vamos ver se essa pessoa Vai vir te procurar Vamos lá Será que vem procurar O consulente? Vamos ver aqui agora Vem procurar O consulente Vem procurá-los Olha, gente Vem, tá? Olha aqui a carta do carro Tá? Então vem te procurar Sim A pessoa vem te procurar Vai se movimentar Vem procurar o consulente Agora saiu a estrela Na hora que conseguir Enxergar essa luz No final do túnel Na hora que conseguir Ter mais segurança Vem procurar o consulente Olha aqui Dez de espadas Então talvez esteja Se sentindo injustiçado Em alguns casos aqui Talvez você tenha Virado as costas Pra pessoa Aí por isso Que tá se sentindo Aqui injustiçado Mas, gente Olha Aqui já me mostra Que vai vir, tá? Aliás, né? Na leitura toda Já deu assim, né? Que essa pessoa tá Aqui, ó Sentindo muito A sua falta, gente Só não veio ainda Porque tá com medo De vir E talvez não ser Tão bem recebido Talvez Não conseguisse O que deseja, né? Então tá com um pouco De receio, gente Deixa eu perguntar Aqui também Pro baralho cigano Ele ou ela Vem procurar O consulente Vem procurar O consulente Vamos ver aqui Vem procurar O consulente Olha aqui, ó A carta da aliança Do anel O que mais? E os ratos, olha Por mais que tenham Tido, né? Aí algumas perdas Por mais que, né? Vocês perderam Uma certa energia Aqui com essa pessoa Teve, né? Aqui alguns prejuízos Olha Essa pessoa Vem tentar Afirmar um vínculo Maior com você Como eu falei ali Logo no primeiro Na primeira carta, né? Saiu ali Ali em cima, ó Saiu o dez de ouro Gente Que fala De um vínculo Maior De um relacionamento Mais sólido, né? Então, olha Sim Essa pessoa Vem te procurar Sim Aliás, né? Já está desesperado Aí querendo saber De você Querendo ir atrás De você Com medo De se aproximar E não ser tão bem sucedido Mas vai vir Porque não vai Tirar você da cabeça Gente Olha, a carta do diabo Não é qualquer coisa, né? Aquela perturbação Da mente, né? A pessoa não esquece Então Tá se sentindo assim É totalmente triste E injustiçado Ao longe de você Então vai vir Vamos ver agora O aconselhamento Do oráculo Aqui pra você Qual que é a mensagem Cigana Que vem aqui pra você E essa mensagem É pra você Consulente Vamos ver aqui Qual é a mensagem Para o consulente O magnetismo Dá poder e força Porém Não se deixe levar Por impulsos Paixão E imprudência A ação deve ser baseada Na reflexão No equilíbrio E na responsabilidade Tá? O seu poder Deve ser sempre Aperfeiçoado Com valores morais Éticos Para encontrar A realização Então, gente Olha O magnetismo Dá poder e força Porém Não se deixe levar Por impulsos Paixão E imprudência Tá? Então aqui Tá dizendo Pra você fazer Uma reflexão Pra você refletir Tomar a sua decisão Baseada No equilíbrio E na responsabilidade Tá? Meus amores Aqui ó A chave Do aconselhamento Aqui pra vocês É refletir Pensar no que você Quer pra você Buscar um equilíbrio Ser prudente Ser prudente aí Também No que você deseja E olha O seu poder Deve ser sempre Aperfeiçoado Com valores morais Éticos Para encontrar A realização Então olha Procurar ver De uma forma Olhar as coisas De uma forma Certa De uma forma Correta O que é mais Certo fazer De que forma Que é mais Certo eu agir Que você vai Aumentar o seu poder Agindo assim Meus amores Olha É isso Se eu te auxiliei Deixa um like Aqui pra mim Vocês vão me contando Que aqui eu já vi Que a pessoa Vai te procurar Vocês vão me contando O desenrolar Da carruagem Que aqui saiu bem A carta do carro Então vocês vão contando Aí pra Fênix Quem puder Compartilhar o vídeo Compartilhe Se inscreva aqui No canal Quem ainda não For inscrito E eu vou passando Lá pra borboleta amarela Gente Vamos ver o que vem O pessoal que escolheu A borboletinha amarela Gente Uma leitura Bem completa Então por isso mesmo Eu fui por etapas Tá gente Quando é muito completo Assim tem que ir Aos poucos Senão vocês se perdem Aí nas respostas Vamos lá Borboleta amarela Aqui agora O que ele ou ela Sente por mim Hoje Esse afastamento Acaba Quais são os bloqueios E se essa pessoa Vem procurar O consulente Vamos ver tudo Aqui agora Com o tarô Vamos começar Aqui pela primeira Pergunta Gente O que ele ou ela Sente por você Hoje O que ele ou ela Sente pelo consulente Hoje Tarô Olha só As de espadas O que mais O cinco de ouro Gente Saiu o cinco de ouro No mesmo lugar Ela na outra leitura O que ele ou ela Sente pelo consulente Hoje O que ele ou ela Sente pelo consulente Hoje Olha só Quatro de paus Gente Essa pessoa Aqui Sente Está se sentindo Sozinho Está se sentindo Carente Longe de você Isso eu já te falo Já te adianto Aqui Está sentindo A sua falta Está sentindo Aqui uma vontade Louca De ter de volta Um início Ou um reinício Aqui com você Olha Para vocês iniciarem Ou reiniciarem O relacionamento De vocês Mas com muita verdade Com muita clareza Essa pessoa Sente Que você É alguém Para ter um relacionamento Olha aqui O quatro de paus A carta da celebração Essa pessoa Sente vontade De firmar Um relacionamento Com você Está sentindo Muito a sua falta Está sentindo Muito a falta Do relacionamento De vocês Deixa eu perguntar Aqui Qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação a você Qual a energia Que ele ou ela Vibra Em relação ao consulente Hoje Vamos ver aqui Agora Qual a energia Gente É a carta da torre Ai Aqui teve Então Um corte Pode ser Que você Consulente Tenha se afastado Dessa pessoa Por algum motivo Alguma coisa Aconteceu aqui Que desestruturou Vocês Que mexeu Com o relacionamento De vocês Balançou tudo Tirou tudo Do eixo Pode ser Tanto Você Consulente Que tenha se afastado Da pessoa Como a pessoa Se afastada De você Mas O fato É que Hoje Essa pessoa Está sentindo Muito a sua falta Olha Eu não sei Eu não sei se foi Recente Ou não Mas Essa cartinha Do cinco De ouro Saiu Nas duas Opções No mesmo Lugar Tá Então Tanto vocês Aqui da Turma do amarelo Como a turma Do verde A pessoa Que vocês Mentalizaram Tá na Falta Olha Tá na Carência Sem você Consulente Esse é o sentimento Hoje Essa pessoa Tá lá Com saudade Pensando Em ter De novo Um início Um reinício Um relacionamento Aqui com você Tá Deixa eu perguntar Aqui o complemento Pro Baralho Cigano Vamos ver Aqui Gente O que ele Ou ela Sente pelo Consulente Hoje Baralho Cigano O que sente Pelo Consulente Hoje Vamos ver Aqui Um complemento Clarifica Aqui pra gente O que ele Ou ela Sente pelo Consulente Hoje Olha aqui O trevo Vamos ver O que mais O que mais Vem aqui O homem Tá sentindo Algumas dificuldades Em se aproximar De você Olha Aqui é o seu Ser de luz E o trevo Fala de dificuldades Passageiras Contra tempos Tá Então essa pessoa Tá sentindo Que o que vocês Tiveram Que afastou Vocês Foi um contratempo Foi alguma Dificuldade Mas que é passageira Olha Essa pessoa Aqui gente Já tá morrendo De saudades De você Olha Eu coloquei as cartinhas Bem lá Pra poder caber Todas Tá gente A leitura A leitura A leitura Hoje é um pouco Extensa Essa pessoa Tá aqui Cabeça Baixo Pensando Nas soluções Tem até Uma chave Aqui Tá A pessoa Pensando Pensando Como fazer Pra ter Esse início Ou reinício Com você Acreditando Que esses Esses contratempos Aí Essas dificuldades São temporárias Vamos ver Aqui Se esse Afastamento Acaba Esse Afastamento Acaba Tarô Esse Afastamento Acaba Olha o Oito De espadas Aqui A pessoa Tá se Sentindo Sem saída Né Esse Afastamento Acaba Oito De copas A gente Saiu oito De copas Também Lá Pro pessoal Da outra Mensagem Da outra Borboleta Esse Afastamento Acaba Claro Que acaba Gente Esse Afastamento Acaba Sim Tá Por mais Que alguém Aí Virou as costas Pra esse amor Por mais Que alguém Achou que Era melhor Seguir sozinho Aqui temporariamente Pode ser que foi você Que virou as costas Consulente Eu não sei Alguém Virou as costas Aqui Ou foi você Ou foi o seu Ser de luz Mas Ainda que essa pessoa Tenha virado as costas Pra esse amor Não acaba Gente Olha aqui Olha o dois de copas Aqui Olha vocês Aqui Juntos Tá Existe Reciprocidade Aqui Meus amores Tá Então esse Afastamento Não acaba Olha as mãos Dadas Aqui Tá Dois de copas É uma carta Muito bonita Né Então o relacionamento De vocês Não acaba Essa pessoa Momentaneamente Está Se sentindo Aqui Com os braços Atados Com as mãos Com os olhos Vendados Como se quisesse Fazer alguma coisa Mas não pudesse Fazer Eu não sei Né Se você Que se afastou Da pessoa Se você bloqueou A pessoa Se você cortou O contato Com a pessoa Ou então Se aconteceu Alguma coisa Que essa pessoa Teve que se afastar De você De você Por algum motivo Talvez até Alheio A vontade Dessa pessoa Mas olha Essa pessoa Está se sentindo Amarrada Tá vendo Aqui Como se não pudesse Fazer nada Está se sentindo Aqui Muito inseguro Até com medo De se aproximar De você Se foi você Que afastou Da pessoa Ela está com medo De levar um fora Tá gente Está com medo De vir atrás De você Como você se afastou Ah não vou ser Tão bem recebido Né Ou então Se foi a pessoa Mesma coisa Se foi a pessoa Mesma coisa Ah eu me afastei Agora Né De que jeito Que eu chego Com que cara Que eu apareço Mais ou menos Por aí Tá gente Aqui ó Mas esse afastamento Vai acabar Vamos perguntar O complemento Aqui pro Baralho cigano Esse afastamento Acaba Essa pessoa Está sonhando Com esse dia Meus amores Esse afastamento Acaba Olha Existem obstáculos Aqui Entre vocês Tá Mas O mais importante Gente É claro Se saiu a carta Da torre Alguma coisa Fez com que vocês Tivessem Esse afastamento Tivesse Aí Essa quebra No relacionamento De vocês Mas olha O mais importante Olha o dois de copas Aqui Tá O mais importante É isso Esse sentimento Em reciprocidade O que você sente O outro sente O que você deseja O outro deseja Tá Se você está sentindo A falta dessa pessoa Essa pessoa Também está sentindo A sua Olha aqui Cinco de ouros E isso aqui Gente É maior Do que qualquer Obstáculo Tá Isso aqui Traz Coragem Para Enfrentar Seja lá o que for Que vocês tenham Que enfrentar Junto com essa pessoa Tá Então sim Esse afastamento Acaba Essa pessoa está sonhando Com isso Vamos ver aqui Os obstáculos Quais são os obstáculos Por que que permanece No afastamento Por que que ainda Não se reaproximaram Quais são os obstáculos Cavaleiro de ouros Essa pessoa Se movimentar Com uma proposta Mais sólida O que mais Solidez É um obstáculo Para vocês O aso de paus O início Ou reinício O reinício O reinício E o seis de espadas Tem que ser deixado Alguma coisa aqui Para trás Né meus amores Olha Obstáculos Essa pessoa tem que vir Até você Com uma proposta Mais sólida Então talvez isso Esteja dificultando Um pouco Porque existe Alguma coisa aqui Olha Que tem que ser deixada Para trás Tem que virar as costas Aí Para alguma coisa Que está atrapalhando Vocês Olha Para vocês terem Né Esse Dois de copas Aqui Tem que virar as costas Seja lá o que for Né Que estiver Atrapalhando vocês Que estiver aqui Né Trazendo Algum tipo De prejuízo Para vocês Tem que ficar Para trás Meus amores Tá Porque aqui Nos obstáculos Falta essa pessoa Virar as costas Para alguma coisa Né Que Esteja atrapalhando E vir com uma proposta Mais sólida Então talvez A dificuldade De ter um relacionamento Mais sólido De 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 Te oferecer Um relacionamento Mais sólido Que mais Que sai aqui Como obstáculos Quais são os obstáculos Baralho cigano Os obstáculos Olha aí Dificuldade em trazer As soluções Né Em solucionar Esses problemas Que eu já falei E as perdas Que já aconteceram E os desgastes Então olha gente Existe uma situação Aqui Que tem que ser resolvida Tá Essa pessoa Pelo que eu estou vendo Aqui Olha Tá com dificuldade Para encontrar Essa solução Ou então Tá com medo Né De tomar Uma atitude Olha Porque o oito De espadas Me mostra Uma pessoa Acuada Uma pessoa Com um pouco De receio Aqui ó Com medo Como se tivesse Se sentindo preso Olha Mas na verdade Não está Tá vendo que a mulher Tá aqui ó O reflexo Do espelho Dela tá parecendo Ela amarrada Mas ela não está Ela se sente Assim Então essa pessoa Se sente amarrado Se sente assim Com as mãos atadas É Por causa Da situação Né Aí de vocês Mas Basta que essa pessoa Realmente queira Tomar essa decisão Olha Trazer essas soluções Tudo vai ser resolvido Tá Então aqui Falta um pouco mais De iniciativa Né Dessa pessoa E também De querer assumir Um relacionamento Mais sólido De vir já Desejando Essa solidez Tá É isso que está Atrapalhando É por isso Que não desenrolou Ainda Falta de atitudes Aqui Olha Por medo Por receio Dessa pessoa Aí Que você mentalizou Tá Mas será que Vai te procurar Será que vem Né Te procurar Vamos ver Se vai vir Te procurar Saiu Dez de paus Dez de paus Fala que a pessoa Tá carregando Um fardo Nas costas Meus amores Olha aqui Sete de paus Tá se defendendo E o nove De ouros Deixa eu perguntar Também Pro baralho cigano Ele ou ela Vem procurar O consulente Gente Essa eu não vou considerar Porque eu deixei cair Agora sim Ele ou ela Vem procurar O consulente A carta da estrela E a carta da casa Olha só Gente Essa pessoa Tá carregando Um fardo Nas costas Porque Tá querendo defender A própria ideologia Aqui Tá Então Pra vir Te procurar Ainda vai demorar Tá gente Já vou falando Aqui Por quê Essa pessoa Precisa Estar pleno Olha Essa aqui é a carta Da plenitude Essa pessoa Precisa se sentir Plena Precisa se sentir Aqui né Totalmente Seguro Pra poder Vir atrás De você Tá E sem Essa segurança Não vai vir Tá gente E aqui ó Me mostra claramente Que essa pessoa Tá se sentindo Insegura Tá Então precisa ter Uma cura Quanto a estabilidade Tá vendo Saiu a estrela Junto com a casa Essa pessoa Precisa se sentir Mais segura Na hora que essa pessoa Se sentir mais segura Aí ela até Pode vir Atrás de você Mas por enquanto Eu não vejo Essa pessoa Te procurando Ai Fênix Mas você não falou Que tá com saudade Sim gente Tá com saudade Tá na carência Olha Sente que O sentimento Que vocês tem Um pelo outro É de reciprocidade Olha É pra estar juntos Mas existem também Muitos obstáculos Aqui que vocês Sabem o que é Vocês aí sabem São obstáculos Importantes Não é uma coisa Toa Tá Aqui Os bloqueios É pra você Justamente Deixar pra trás Esses obstáculos Deixar pra trás Esses problemas Olha Trazer soluções Essa pessoa Tá com dificuldade Em trazer solução Pro relacionamento É como se a pessoa Tivesse travada Gente A pessoa fica ali Se sentindo Ali travado Sem saber o que fazer Parado Tá estagnado E aí por isso Aqui a pessoa Precisa De ter mais confiança Pra poder Vim falar com você Aqui pode ser Duas coisas Gente Ou vocês deram Um fora Nessa pessoa Se afastaram Da pessoa E agora a pessoa Tem vontade De estar com você Mas tá com medo De ser rejeitado Tá com medo De ser Né De repente Você esculhambar A pessoa Xingar a pessoa Alguma coisa Aí nesse sentido Tá Então tá esperando Ter mais segurança Ou então Né Existe alguma Situação Aí Problema Porque saiu Bastante obstáculo Aqui Que precisa ser Resolvido Talvez não tenha Nada a ver com vocês Né Pode ser que seja Alguma coisa Aí de fora Né Que precisa ser Deixada pra trás E essa pessoa Tá com dificuldade De deixar isso Pra trás Tá com dificuldade De se desvencilhar De alguma coisa Aí que precisa Ser resolvida Tá E só vai vir Na hora que tiver seguro Tá meus amores É claro que a gente Vai fazendo outras leituras Né Pra gente ir vendo Como é que tá Né Se tá melhorando Se não tá Que vai mudando A melhor forma Que você Que você que tá Me assistindo Aí tem Pra ajudar As coisas Acontecerem Pra ajudar As coisas Se desenrolarem É vocês Não permanecer Na estagnação Porque se essa pessoa Já está na estagnação E vocês E vocês Também ficarem Aí que não vai Pra lado nenhum Né Então vocês Tem que manter O movimento Vai investindo Aí né No seu crescimento Pessoal No seu amor próprio No seu crescimento Né Na sua melhor versão Tudo isso Ajuda A gente Tudo isso Faz você Enxergar as coisas De uma forma diferente E também Ajuda a pessoa A enxergar É aquela história Né Quando você Muda dentro De você As coisas A sua volta Também mudam Tá É uma consequência Tá meus amores Então você mudando Aí o seu interior O exterior Aí que te cerca Também A tendência É também Mudar É também Né Se desenvolver Então não adianta Nada você ficar Aí parada Desesperada Desesperada Reclamando Que a pessoa Não toma decisão Que a pessoa Não se mexe Que a pessoa Fica estagnada Que a pessoa Não tem coragem Que a pessoa Não adianta gente O que a gente Tem que fazer A gente então Fazer a parte Da gente Né E aí você Mudando as coisas Dentro de você As coisas Que estão fora Também vão Ser obrigadas Né A também mudarem Viu É assim Tá Pra você agilizar E o processo Vou tirar Aqui um aconselhamento Pra você Uma mensagem Cigana Vamos ver O que vem aqui De mensagem Cigana Pra você Em toda sociedade É fundamental Ter responsabilidade E lealdade Para que haja Harmonia E felicidade Você está pronto Para partilhar E ter responsabilidades E aí Você está pronta Está pronto Aqui está perguntando Você está pronto Para partilhar E ter responsabilidades Reflita Analise Analise profundamente O que deseja Para O que deseja Para você Use a razão O equilíbrio E a responsabilidade A felicidade Depende de você Olha só É pra você Refletir Profundamente O que você deseja Pra você Porque Com equilíbrio E responsabilidade A felicidade Vai chegar Até você Porque depende de você É o que eu acabei De falar aqui agora Ai, mas Fênix Eu preciso que a pessoa Tome algumas atitudes Eu preciso que a pessoa Mas você Que tem que tomar Sua decisão Você que tem que Às vezes se posicionar Começar a fazer O que está Ao seu alcance E depois Chega na pessoa Aqui está perguntando Se você está pronto Para partilhar E ter responsabilidade Você está pronto Para isso Isso aqui é uma pergunta Gente Então se questione Se pergunte isso O que você realmente quer Será que você está pronto Para ter um vínculo maior Com essa pessoa Para de repente Essa pessoa vir Com mais segurança Por que essa pessoa Está se sentindo inseguro Talvez você não queira Estar com essa pessoa Essa pessoa tem dúvidas Claro que você deve Ter seus motivos Que aqui Eu não perguntei isso Mas assim Se questione Se posicione E decida o que você Quer para você Como eu falei Vai trabalhando No que você puder Porque você trabalhando As coisas internas As coisas externas Vão seguindo também A movimentação Tá bom gente É isso Se eu te ajudei Deixa um like Aqui para mim Quem puder Compartilhar o vídeo Compartilhem Que assim vocês Me ajudam a ajudar outros Se inscreva aqui no canal Quem ainda não for inscrito Tá gente Tem bastante gente Que acompanha Mas não é inscrito ainda Minha gratidão A todos vocês Beijos E até a próxima Tchau tchau gente Tchau gente